Quando eu chego no... Não tem mais o quebrador de elmos, é o quebrador de elmos. Só que eu não sei se tu já pegou a mecânica, mas eu ainda não aprendi muito bem como usar o cabinseto com a arma lá no ar, sabe? Tipo assim, eu acho que é isso aqui, ó. Quando eu tiver com a arma no ver... Com o espiritual vermelho, eu vou usar o cabinseto. Vou subir e dar um quebrador de elmos com ela. Eu acho que é isso que vai fazer. Sacou? Só que ainda é muita informação ao mesmo tempo. Tô pelo menos tentando assim... Opa! Tô pelo menos tentando assimilar as coisas que eu já sei primeiro. Pra depois ir aos pouquinhos colocando as coisas novas. Giddy-up! Pera de me trollar. Pera de me trollar. eu penso tanto que eu vou sofrer mano eu vou eu quero matar o mizutsune com todas as armas cara então vou apanhar aí um bocadinho nesses próximos dias vai ser legal você é meu melhor amigo o Ah, maldito debuff. Eu errei o time ainda, os times são diferentes, mano, até pegar os times... Não, não, não. Aí, foi. Ainda me acertou, maldito. Se eu usar um cabinceto ali, naquele momento... Caiu, 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 caiu. Caiu, mano. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Vai, vai, vai. Morri. Morri, caralho. Toma Vem, pode vir 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 Morri Sai, caralho Dava pra ter usado o cabin set ali Vem, eu segurava esse golpe que eu tomei o foda é que pra prender o time dele o dano é forte e rapidinho a arma que a gente está usando ela está perdendo o fio muito rápido rapidinho ela sai do verde complica um pouco mais a nossa vida vamos pegar esse time dele, velho oh, cariño ah, cariño opa Atenção! E aí Out of the buff, out of the buff, out of the buff E aí Uuph! Eu usei a mecânica do cabo insert rester Mas também dá, não é? Tou storm E aí Vamos lá. Vamos lá. Oh, que massa. Usei sem querer. Usei o novo quebrador de elmos. Será que é assim, ó? É assim, mano. Ah, moleque. Agora sim, eu vi vantagem, velho. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer, morri. Ah, vamos lá. Ah. que merda! Vou começar a encimilar um com os goblres, pelo menos. Olha o quebrador de elmos aqui. Ae, ae moleque, volta aqui, danado, mancou. Salve Visc, obrigado aí pela rede, salve pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Tô amando, cara. Muita coisa pra aprender, muita coisa pra assimilar ainda, mas tô gostando, viu? Tá quebrado, você achou? Está apelão, né, velho? Tô aqui, apanhando um pouquinho de katana, mano. Por enquanto tô mais apanhando do que batendo. Ae, moleque. Comecei a pegar algumas mecânicas. Ai, esse debuff é foda, velho. Ai, esse debuff é foda, velho. Tô com o debuff de novo. Ó, tá amarelinha, mano. Foda é isso, né, essas armas aqui. Tão bem vagabundo, gente. Fica difícil. Toda hora tem que tá... Tinha que tá... Tinha que tá... Tinha que tá... Tinha que tá... Não dá, não é, viu? E aí 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 E aí